Seja bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja mais um parceiro do canal Radar do Vale TV. No início da manhã de hoje, um grave acidente terminou em morte na rodovia PR-483 em Francisco Beltrão, no Paraná. Era por volta das 5 horas e 40 minutos desta quarta-feira, quando um caminhão baú com placas de cascavel seguia sentido a Francisco Beltrão. O caminhão bateu de frente com uma carreta Mercedes-Benz que trafegava no sentido contrário. O caminhão baú estava carregado com material para ser entregue ao hospital regional e com a força do impacto, o caminhão tombou na rodovia. O condutor do caminhão era Getúlio de Barros Lima, 37 anos. Getúlio não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito do motorista. Uma câmera de segurança próxima ao local flagrou o exato momento da colisão. Nas imagens, é possível perceber que o caminhão baú invadiu a pista contrária, provocando o acidente. O corpo da vítima foi levado ao IML, Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. O corpo da vítima foi levado ao IML. O corpo da vítima foi levado ao IML. Compromisso com a informação.